Te Quero Te amo Mesmo passando lutas, provações Ainda que eu sofra humilhações Eu mais me apego e confio em Ti Espírito Vem sobre a minha vida, meu Senhor Te Quero mais que tudo, ó Salvador Te amo Te amo Senhor Jesus Tu és a água limpa, vem te honrar em mim Tu és a rocha firme, quero estar em Ti Te quero Te quero Meu Senhor Te amo Mesmo passando lutas, provações Ainda que eu sofra humilhações Eu mais me apego e confio em Ti Espírito Vem sobre a minha vida, meu Senhor Te Quero mais que tudo, ó Salvador Te amo Te amo Te amo Te amo Jesus Tu és a água limpa, vem te honrar em mim Tu és a água limpa, vem te honrar em mim Tu és a rocha firme, quer estar em Ti Te amo 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 mais que tudo salvador te amo te amo Senhor Jesus tu és a água limpa vejo o ar em mim tu és a rocha a fim me quero estar em ti te quero te quero meu Senhor